É galera, é hoje que meu irmão tá querendo instalar o som no carro dele, tá vendo? Vai instalar o som no carro dele, calma aí rapaz, que eu tô fazendo um vídeo aqui, ele com a camisa do Brasil, essa camisa não é minha não, olha, minha camisa do Brasil sumiu, aí vamos instalar aqui, e galera, a novidade é que ele vai me pagar, olha só, vai me dar 20 reais, é pouco é pouco, pra quem instala isso aqui é pouco, mas pra quem não dá nada, é tudo eu fazendo os bagulho pra ele não me dar um centavo, mas vamos lá, vamos instalar esse somzinho dele, pra ele deixar ele feliz agora, como vocês viram aí, eu tava usando esse som aqui em casa, né, no computador, então ligava aqui o cabo RCA no computador, né, ligava aqui o cabo RCA no computador, e ficava utilizando tranquilamente no PC, troquei essa tuíta aqui que a dele tava barreada, a corneta, a tuíta é isso aqui, corneta, troquei a corneta, e tá batendo certo, agora a gente só precisa instalar, a fiação tá toda certa aí, né? Ah, beleza, então vamos lá instalar no som dele ali, no carro dele, e ganhar esses 20 reais, 20 reais, galera, olha só! Olha, colocou o negócio cerrado, não, velho, você puxa do jeito que você botou, velho, joga pra lá, velho, levanta, ah não, peraí, 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 deixa eu botar isso aqui, o negócio certo, não vai pra ir não, velho, não vai pra que você entrou aí, não, tô gravando, eu vou ter que criar conteúdo, licença aqui, ó, peixe, vamos lá, os fios já tá aqui, já, cadê os fios dos RCA? Esse aqui, ah tá, ótimo, beleza, tá aqui, vamos ter que fazer como aqui agora, galera, o cabo RCA tá grandinho, tá de boa, dá pra colocar aqui tranquilamente, os cabos do alto-falante e do médio tá de boa, módulo de boa, agora, o fio do... esse fio aqui é da bateria, eu que ligo positivo e negativo, tá muito curto, não vem mais pra cá não, então vou ter que fazer uma emenda aqui, aí eu vou usar um pedaço de fio desse aqui, ó, é o único fio que eu tenho aqui, eu acho que é o mais grosso que eu tenho é esse, né, aí eu vou ter que cortar aqui com alicate de corte, e ligar lá, e vou ter que testar qual é o positivo e negativo do módulo, agora o pior é o quê? Não tem um remote? Não, deve ter, velho, o fio do remote deve tá aqui, deve ser um fio pequeno, quer ver? Pô, agora só com o suede, velho, pra ele ver onde é que tá a porra desse fio do remote aí, velho, como é que vai ligar a porra do som? Porque o módulo tem que ligar quando o som ligar, velho, a não ser se eu botar um interruptor, alguma coisa aqui, deixa eu perguntar pra meu irmão, o remote é quando você liga o aparelho de som, você vai ligar o aparelho de som lá, galera, pra poder começar a tocar, você aperta, aí ele vai lá, aciona o módulo, e o módulo liga de acordo quando você ligar o som, quando você desliga o som, o módulo desliga, tá vendo? Remote, negativo, positivo, o remote, mas não tem, o que eu posso fazer é o que aqui? É botar o positivo da bateria diretamente no remote, entendeu? Que vai fazer, vai acionar o módulo de qualquer jeito, mas agora fazer desse jeito, eu não recomendo muito não, galera, aqui ó, tem um fio branco aqui ó, ó, tá vendo? Esse aqui ó, esse deve ser o fio do remote, ó lá ó, achei, vou ter que arrumar mais um fio pro remote, vamos ver, aqui, um fio desse grosso, que é do positivo, acho negativo, ele é assim, branco, preto, mas o outro deve ser a mesma coisa, só que ele junta tudo de uma vez só, pra poder ser um encaixe, o outro pode ser ligado na chapa do carro, aí aqui tá assim ó, aí ó, o outro tá aqui assim, agora eu não sei se tá realmente ligado, rapaz, eu tenho medo da porra de bateria de carro, porque é 60 amperes, é 60? 60 amperes, não, ó, essa porra é um curto da porra, o que mata é amperagem, não é nem um coisa, mas eu acho que deve tá ligado, né, velho, se isolaram lá, não cortaram o fio não, tem dois fios aqui ó, passando, ó, não deve ser isso, vamos lá, vai lá, ligue lá, vai, tive que botar o fio lá na bateria, velho, botar o fio lá na bateria, que o fio tava arrancado, ele ligou lá o carro, ó, ligou o carro lá, mas não ligou aqui o bagulho, ó, positivo e negativo tá dando, ó, então devia bater aqui o remote, o remote botei, velho, aqui ó, acho que o remote não tá ligado lá no som também, velho, pô, sacanagem isso aí, velho, velho, não ligou não, e o negativo, o positivo é o aqui mesmo, ó, mesmo assim, velho, não importa não, não ligou não, velho, botar aqui, e botar aqui. Miserica, eu tô tremendo, porque eu tenho um medo desse negócio de bateria de carro, não trabalho com isso não, gente, eu sei fazer, ó lá, dando os 12 volts normal, tá vendo? Só que o remote não tá batendo, ó lá, 12 volts. É mexendo no som lá, ó, pra ver onde tá indo esse remote aqui, velho, ó, abri aqui, tá até desligado aqui, ó, esse é o remote, tá vendo? O fio do remote aqui tá até desligado os RCA, ó, vamos conectar os RCA e conectar o remote, aqui no próprio, esse som aqui é novo, né, se você comprou esse novo, já veio com ele, É isso, Ed? É novo, já, ó lá, após ignição, é o vermelho, a gente acompanha o vermelho aqui, ó, fio vermelho, fio vermelho tá conectado aonde? Ó, o vermelho tá conectado junto com o amarelo, não? Ó, o vermelho tá conectado junto com o amarelo, né? O amarelo que é o positivo, tá vendo? Positivo, após ignição. Positivo, é isso mesmo, eu vou ter que cortar o vermelho aqui. Pega o alicate ali, vem. E a fita isolante tá aqui na frente, ó. Bom, era no azul mesmo aqui, ó, já liguei tudo, tá tudo certo, agora só preciso isolar esse negócio aqui, deixar tudo certinho. Bom, ele quer ligar os dois módulos, peraí, peraí, ele quer ligar os dois módulos, né? Vê se tá a luz ligada aqui, tá, ó lá, ó, tá ligado, tudo certinho aqui, remote ligado aqui certinho, peraí, aqui tem que tá full. Cadê? Ah, tá full, tá full, já, tá full, já, tá full. Bota aí, fio. Tá todo alto? Esse grave bate feio pra porra, velho. Tá vendo que é o grave, velho? Não é o módulo não, velho. Tá todo auto-dominar? Tá auto-dominar? Então deixa só um módulo só, velho, vai botar dois, tá vendo que é o grave, hein? Ele querendo botar os dois módulos, sendo que não é o módulo, é esse alto-falante que é fudido mesmo, velho. Ó, todo alto, o bicho bate baixo pra porra, velho, peraí. Tá todo alto aqui, velho. Ó, baixei. Tá vendo? Só tá tocando essa caixinha lá de dentro, ó. Ela manda pra cá, que esse aqui dá potência pra ele. Ó, vem. Ó o seu grave aí, seu grave. Que drive, pô? Só só, hein? Dá pra arrastar. Dá pra arrastar. Dá pra arrastar. Sim, mas bota só o seu módulo, só você vai botar dois, o negócio vai tá feio pra porra. Aqui, bote um só, velho. Esse módulo quer... Esse alto-falante quer fudido mesmo, velho. Não, tio, eu vou tirar o módulo também, não vou deixar assim não. Deixa com um só. Isso tá a mesma coisa? Tá a mesma coisa. Vou testando aqui, melhor que nada. Pelo menos tem um sonzinho legalzinho agora. Vitor! Faz seu nome, filho da puta! Faz, faz, faz! A melhor coisa é esse médium aqui. Agora esse grave... É o que faz. Ah, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Tchau, 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 tchau. Será que fecha aquele bote? Tá um fechão do caralho. De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Não é o que nada. Tá baixinho, velho. Não tá tão alto assim não. Pronto, pronto, tá feito, tá feito. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Bom, galera, ele já foi, né? Já fiz a instalação aqui, tudo perfeita pro som dele, tá funcionando de boa. Ele querendo botar os dois módulos. Meu Deus, aquele módulo já dá o suficiente pra esse aqui também, que é muito antigo. Aquele é mais recente. Entendeu, galera? E aquele grave, ele queria botar esse módulo só pro grave. Como eu botei, mesmo assim, deu a potência do mesmo outro módulo que ele tinha lá. E ele querendo botar ele lá. Eu botei só de teste pra ele ver. Eu falei, rapaz, não é o módulo. É o... Como você fala, velho? Essa caixa de som. Ou talvez aquela caixa de som pegue com o módulo muito mais potente. Olha os módulos que a gente tá usando, galera. Também, olha pra aí ver. Os módulos também que a gente tá usando. Tá usando esse e aquele pequenininho. Se a gente botasse um módulo mais potente, aí seria outros 500. Botasse uma fonte, aí seria outros 500. Tá ligado? E ele tinha som bom, galera. Tinha som bom. Ele tinha feito um rolo com o cara pra pegar um som aí de 12 mil o som. Mais de 12, na verdade. Quando eu fiz os cálculos, deu pelo menos de 17 mil. Só o som do cara todo que ele tinha pegado e tinha feito o rolo, né? Mas depois ele desfez o rolo, não quis. Porque o cara tinha meio que roubado ele, né? Tipo, tirou o bocado de porra do som. Aí ele fez o rolo com o cara, viu o som tocando. Aí o cara foi lá e começou a tirar um bocacol. Tirou corneta. Tirou uma corneta dizendo que a corneta era dos outros. Tirou a bateria, trocou a bateria dizendo que era dos outros. Deu uma fonte fodida a ele. Então ele foi lá e desfez o negócio. Aí ele botou esse somzinho normal. Aquele som ali que ele pegou não é nem dele. É de outra pessoa. É de um amigo dele. E pelo menos agora vai ser dele, né? Que isso o Ed não devolve. E ele querendo o módulo dos outros. Isso aqui é dos outros aqui. É dos outros. Tava no som dele. Deixei lá tocando há um tempinho. Mas pelo menos ele já devolveu já. E esse aqui eu posso botar aqui em casa por um tempo. Mas eu tenho que devolver esse módulo. Se eu quiser um som, eu tenho que botar o meu mesmo. Entendeu, galera? Ele pagou graças a... Me deu vintão, galera. Me deu vintão. Foi lá a minha primeira vez na vida que ele me fala que vai me dar um dinheiro. Aí me deu. Eu não vou dizer que não, né? Porque quando eu vou pedir um dinheiro pra esse miserável, esse miserável nunca tem. Então eu vou tirar dinheiro dele de uma forma ou de outra. E toda hora que tá aqui em casa pra poder fazer serviço. É serviço de notebook. É serviço de celular. É serviço de tudo. Traz tudo aqui pra mim. Não me dá um centavo. É raro me dar alguma coisa. Me deu vinte reais agora. Ele deve estar achando que isso aqui é dinheiro. Ai, galera. Eu mereço. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E é isso. Eu fiquei com medo um pouco da bateria. Mas eu acho que dá pra poder instalar a som de carro de boa. Agora só precisa comprar a fiação. A fiação que a gente tava usando é a fiação que eu tenho aqui, galera. A fiação que eu tenho aqui. Então foi o que tinha aqui, né? Então é isso. Beleza. Tchau, tchau.